No primeiro dia de visita oficial a Washington, o presidente francês Emmanuel Macron decidiu ser direto na sua posição sobre as medidas econômicas tomadas pelo governo norte-americano, que considerou superagressivas para as empresas estrangeiras. São subsídios maciços incluídos por Biden em uma lei econômica e social, chamada Lei de Redução da Inflação, que busca impulsionar, entre outros, o setor de veículos elétricos para promover a indústria do emprego, a transição energética e a competição tecnológica com a China. O que aconteceu nos últimos meses é um desafio para nós, porque estamos começando a ter diferenças em questões energéticas e o custo da guerra não é o mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Mas o mais importante é as escolhas que foram feitas, cujos objetivos eu compartilho, em particular a Lei de Redução da Inflação ou a Lei do Chip, são escolhas que irão dividir o Ocidente porque criam diferenças entre os Estados Unidos e a Europa, e aqueles que trabalham em muitas empresas dirão, não estamos mais investindo do outro lado do oceano. Macron disse não acreditar que esta lei, considerada crucial pela Casa Branca, seja revertida, mas apelou a uma melhor sincronia em relação à guerra na Ucrânia. O alinhamento entre os Estados Unidos e a França e outros europeus é fundamental nisso e tem sido real desde o primeiro dia de conflito. É extremamente importante. A porta-voz de Joe Biden, Karine Jampierre, reiterou a posição de Washington de que esta lei cria oportunidades significativas para os negócios europeus e para a segurança energética europeia. Como parte da visita, Macron visitou o Cemitério Nacional de Arlington, onde colocou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Também colocou uma rosa branca na sepultura de Pierre-Charles Infant, o arquiteto francês que desenhou os planos da capital americana. À noite, Emmanuel e Brigitte Macron se juntaram a Joe e Jill Biden para um jantar íntimo.